Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ei Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ei